Não me apegar, jogou pra trás, eu só pensando, a bunda dela é foda Olha pra mim mulher, olha quem que tu ama Rebola com tudo dentro, que o dever é a paixão Ela é um perigo, eu não cuidado, vai não me apegar Olha pra trás, eu só pensando, a bunda dela é foda Joga pra mim mulher, olha quem que tu ama Rebola com tudo dentro, que o dever é a paixão É a hora da cruz